Música Fórum sobre governança no STJ apresenta as práticas modernas de gestão no setor público. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública. Aprender a prática moderna de gestão para oferecer o melhor serviço à sociedade, cumprir com mais eficiência e agilidade as missões institucionais e os desafios da governança pública no país estão entre os principais assuntos que serão abordados durante o fórum. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ressaltou a importância de a administração pública acompanhar as mudanças da tecnologia. Dioturnamente testemunhamos, eu sou a testemunha viva, do avanço tecnológico que nos oferece mais meios de realização de tarefas de forma cada vez mais rápida e eficiente. Diante desta realidade, a administração pública precisa estar atento para caminhar junto, pelo menos na mesma velocidade, para não ficar para trás. Para o diretor-presidente do IBGP, Geraldo Loureiro, diante das transformações em que o Brasil está vivendo, com cobranças da sociedade por mais rapidez e eficiência em demandas do setor público, é cada vez mais importante aprender práticas de liderança. Estamos vivenciando uma verdadeira revolução digital. A sociedade exige melhores serviços públicos, ela exige melhor atendimento e tudo com economicidade, efetividade, eficiência e eficácia. O fórum vai até a próxima quarta-feira, dia 6. Hoje o evento abordou a governança pública e corporativa. Nos outros dois dias serão debatidos temas como a necessidade de revisão de processos, sistemas e tecnologias para que gestores tenham a capacidade de se adaptar às modificações e de corresponder às expectativas da sociedade. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, apontou vários problemas enfrentados pelo país na saúde, segurança, educação e corrupção e disse que essa crise só vai ser resolvida com uma boa governança. O problema mais sério é a falta de direcionamento, avaliar e monitorar. São os princípios da governança. Se não implantarmos a busca da eficiência, da racionalidade, da economicidade se torna muito difícil. Precisamos de ferramentas.